Olá meus amigos do esporte, estamos chegando na apresentação de Esporte Mais, trazendo as principais notícias dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro da CD. Mais uma vez, estamos começando o noticiário falando do Interporto, que jogou no último sábado na cidade de Anápolis contra o Galo da Comarca, no estádio Jonas Duarte, e perdeu de 7 tentos a 0. Não é contra os mentirosos, eu sei, mas é verdade, perdeu de 7 a 0. Aliás, o Interporto continua manchando o nome do estado do Tocantins em termos de futebol. Três partidas fora de casa, perdeu uma de 8 a 1 para o Iporá, perdeu de 4 a 0 para o Ceilândia e agora perdeu de 7 a 0 para o Anápolis. É mola ou quer mais? E o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. As coisas começaram ruim para o Interporto, desde a saída do Tita, que foi um bom dirigente, né? E agora não consegue se encontrar. Fizeram a parceria, parceria que não tem resultado nenhum, e o torcedor do Interporto já está a pé da vida, não está comparecendo aos jogos e nem vai comparecer, eu tenho impressão, enquanto estiver dessa maneira. Pois é, e o Interporto volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, agora começando o retorno nesta quarta-feira, às 4 da tarde, contra o próprio Anápolis, no estádio General Sampaio. Por outro lado, a equipe do Tocantinópolis, jogando domingo à tarde no Ribeirão, em Tocantinópolis, conseguiu vencer a equipe do Cordino do Maranhão pelo placar de 2 tentos a 0. É, não foi lá essa partida e tanta não, mas conseguiu fazer o suficiente para conseguir um bom resultado. É bem verdade de que o Tocantinópolis deste ano está bem inferior ao do ano passado, mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, vai conseguindo alguns resultados. Vamos conferir, então, esta vitória do Tocantinópolis contra o time maranhense, na narração de Yolanda Vares. Vamos lá! Vai sobrar lá para o jogador, que é o Marcinho, Marcinho cruzou, viajou, toca, a bola vai para fora! É falta aqui pela direita, vai bater no time maranhense, o levantamento, a bola viajou no alto, sobe a defesa do Verdão e corta, tira completo o Marcinho. O rebote voltou, chute para o gol, para fora do gol! Caiu do lado esquerdo, olha o Debu, Debu levou o pé direito, bateu a bola, desviada para o gol, para fora do gol! Marcinho já autorizado, ele vai para a bola de pé direito, levantamento, a bola está viajando, viajou, passou, sobrou o toque! Gol! É do Verdão do Norte, é do Tocantinópolis! Caique de cabeça, número 8, aos 35 minutos do primeiro tempo do Domina, como diz o Gilmar Santos, destacou, tem o... Olha a bola na trave, o cruzamento, a bola pega no poste! O cruzamento do Dudu! Abra a cobrança aqui o Debu, pé direito, bateu direto para o gol, pega o goleiro! Jogada, a bola se abriu na esquerda, é para o Cássio, levou para o pé direito, bateu para o gol, a bola subiu e foi embora! Falta para a equipe do Cordinho, vai bater o Lissis, pé direito, bateu para o gol, para fora do gol! Espalma o goleiro, dá um tapo! Escanteio para a equipe do Cordinho bater, a tentativa de igualar o placar aqui no Ribeirão! Olha o escanteio batido, toque, a bola vai para fora! 42 minutos do segundo tempo, o Ilha Fazendinha, já autorizado, pé canhoto, ele bateu, viajou, toque, tira, da grande área, é pênalti! Pênalti, vai o Ilha para a cobrança, já autorizado, ele vai para a bola de pé canhoto, o Ilha, espalma o goleiro, voltou, rebote! E aí? E aí? E aí? E aí? É do Verdão do Norte, é do Tocantinópolis! Ilha! 280, olha o chute, olha o chute, espalma o goleiro! Anderson Luiz faz a defesa, apita o árbitro! Final de jogo aqui no Ribeirão! Pois é, e com essa vitória a equipe do Tocantinópolis chegou então ao G4, vai voltar a jogar contra o próprio Cordino nesta quarta-feira, só que na casa do adversário, né? Então é esperar que o Tocantinópolis possa conseguir lá também um bom resultado para continuar brigando pela sua classificação para a próxima fase da competição, tá certo? Estamos chegando ao final de mais, um esporte mais, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser! Unitins, Universidade Estadual do Tocantins! Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis! Unitins, Universidade Estadual do Tocantins! É pública? É de qualidade? Reitor Augusto Rezende! Churrascaria Portal do Sul Onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina Além de carne suína, carneiro, frango e peixe Contamos também com 13 tipos de sobremesa No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas Churrascaria Portal do Sul O seu almoço merece o melhor churrasco Clube da dafür, por que não? Clube da Coffee